Como que eu vou saber onde investir agora? E essa era a pergunta que eu me fazia lá atrás. Como saber onde eu invisto agora? De cara, eu fui lá e investi R$5.115 e tive uma desvalorização de quase 40%. Foi mais de 35% em dois meses. E naquele momento eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo? E eu fui buscar uma forma de eu... Eu queria investir em ações com mais segurança, porque naquela época, na minha cabeça, investimento na Bolsa era mais coisa que investimento em ações. Para mim eram duas coisas iguais. E aí o que acontece? Bolsa e ações, com o tempo eu vi que são coisas totalmente diferentes. Mas antes eu achava que Bolsa de Valores era só ações. Só. É o que a maioria das pessoas acreditam. Talvez é o que eu acredite até hoje. Talvez até esse momento eu ainda não sabia que podia investir em fundos imobiliários, em dólar, em ouro, outros investimentos. E aí o que acontece? Eu busquei fazer... Qual era a dúvida que martelava na minha cabeça? Poxa, como que eu identifico qual investimento para eu fazer agora? Onde que eu invisto agora? Para eu saber onde que eu invisto agora, eu preciso saber em que momento da economia eu estou. Faz sentido? Por quê? Se existem uns ciclos econômicos e em cada momento de um ciclo econômico um investimento vai bem e outro investimento vai mal e depois no outro momento o investimento que foi bem agora vai mal e o que foi mal agora vai bem? Ou seja, aqui existem os ciclos de mercado. Vamos diferenciar duas coisas antes aqui. Ciclos econômicos. Crescimento ou recessão de uma economia. Ciclos de mercado. Alta ou queda de um investimento. Ciclos econômicos. Crescimento ou crise numa economia. Ciclos de mercado. Momentos de alta e de queda dos investimentos. Todos os investimentos passam por ciclos. Então, para eu saber onde investir eu tinha que saber em que fase do ciclo que a gente estava. O grande problema é que eu fui buscar um padrão uma relação entre uma coisa e outra sabe qual foi o problema? Eu encontrei. O que eu encontrei? Eu comecei a olhar o PIB. Sabe o que é o PIB? O PIB é o produto interno bruto de uma economia. O que é o PIB? Não vou falar financeiro aqui, tá? Vou traduzir para português. PIB é o quanto uma economia, um país gera de riqueza para o país em um determinado ano. E aí, quanto maior o PIB mais o país está crescendo. Quanto menor o PIB menos o país está crescendo. E se o PIB está caindo quer dizer que o país está decrescendo. Se está indo negativo. E o que acontece? O que eu percebi? Que as ações elas começavam a subir um ou dois anos antes do PIB. E eu encontrei esse padrão. E quando eu encontrei esse padrão eu digo, meu Deus matei a cobra. Matei a cobra. Agora eu, poxa, vou ficar milionário em pouquíssimo tempo porque agora eu sei quando eu entrar e quando eu sair. Eu encontrei eu descobri que as ações subiam um ou dois anos antes antes do PIB começar a subir. Qual foi meu problema a partir daí? Eu não conseguia saber quando que o PIB ia começar a subir. Eu não conseguia descobrir quando que ia começar o momento de crescimento da economia. Quando que ia acabar o momento de crescimento ia começar o momento de crise. e sabe, até hoje eu não consigo. Sabe por quê? Porque eu não tenho um fator que mudaria o jogo que se chama bola de cristal. Muita gente vai te dizer que consegue prever. Muita gente com vários outros objetivos por trás vai te dizer que consegue saber que agora é o melhor momento pra isso que é o melhor momento pra aquilo pra aquele outro e como tu quer segurança muitas vezes tu cai nisso e acredita. Só que a grande verdade é que ninguém sabe nem... Não é questão de eu saber o que vai acontecer a partir de hoje. A gente não sabe o que tá acontecendo agora. Entenda. Cai na real. Tu não sabe o que vai acontecer a partir de amanhã. Nem eu. Nem o presidente do Banco Central. Nem o presidente do Banco Central americano. Por quê? Porque tudo tá mudando todo momento. Ninguém tem controle de tudo. Então cai na real. Não tem como tu saber o que que vai subir o que que vai cair. É muito mais inteligente eu tá pronto tá pronto pra surfar todos os ciclos. Independente do ciclo que viesse. Vai ser de alto ou de baixo.